Olá, eu sou o Jô Bernardino, seu professor de música, e vim te dar algumas dicas de como improvisar no seu instrumento. Primeira dica, memorize as escalas e pratica elas. Começa devagar. E vai acelerando gradativamente. A segunda dica, anota os acordes da sua base e faça os arpejos com o seu instrumento. A terceira dica, comece a alternar entre frases e arpejos. E a última dica, faça isso em vários tons, para você dominar o seu instrumento 100%. Eu conto com você no próximo vídeo do canal Intervalos. Deixe o seu like e se inscreve. Vem comigo!